Casa Design, oferecimento mármore limitada, superando limites, conquistando excelência. Todesquine Tirol, desperte os seus sentidos. Artefato Home D, design, performance e valor. Casa Carrier, expertise em ar-condicionado. HTS, áudio, vídeo e automação. RN Borrachas, relaxa que tudo encaixa. Obra-prima, acabamentos especiais. Jossil Decorações, sempre presente na sua vida. Metro Quadrado, construções e empreendimentos. E Oficina da Luz, Avenida Afonso Pena, 1176 Tirol. Olá, eu sou Renata Matos, arquiteta e tenho o prazer de apresentar o programa que leva inspiração para a sua casa. Nesta edição, você confere mais uma matéria especial do Salão Internacional do Móvel de Milão. Joyce Stella mostra como a tecnologia tomou conta das cozinhas modernas e as coifas chamaram a atenção. Logo em seguida, conheço o maior jardim de flores do mundo em Lis, na Holanda. E lá nos Países Baixos, o jornalista Alberto Gandeiros conversou com os empresários Luiz Carlos e Isabel Baierlein sobre o uso de drywall nas construções europeias. No segundo bloco, eu apresento novidades e exclusividades no quadro Momento Mix. Hoje também voltamos a exibir o quadro Conversa Informal, onde Luziane Paulino entrevista a arquiteta Carla Cantilho sobre seu perfil no Instagram, Dicas de Arquitetura, que chegou à marca de 300 mil seguidores. Finalizamos com a cobertura do jantar oferecido pelo Artefato Rondê, que aconteceu no dia 22 de maio. Tudo isso aqui no Casa Design, gravado hoje especialmente na Jossil Decorações. Hoje em dia é fundamental ter uma boa coifa ou depurador de ar para reter gorduras e odores indesejáveis que surgem com o preparo dos alimentos. No Salão Internacional do Móvel, conhecemos alguns modelos que chamam a atenção pelo design e pela forte presença da tecnologia. Quem mostra para a gente é a arquiteta Joyce Stella. Tecnologia foi a palavra que marcou o Salão Internacional do Móvel de Milão. De modo especial, a Bienal da Eurococina. Neste estande, o que mais chamou a atenção foram as coifas, ideais para consumidores antenados com a modernidade. Estamos aqui na Faber com o diretor comercial Ricardo Remedi, para saber o que ele trouxe de novidade para o eSalone 2014. Oi Ricardo, o que é que você trouxe de novidades aqui para a feira? Para esta feira, trouxemos tanto conceitos de design como de tecnologia. O design é um elemento fundamental para as coifas, porque elas também servem para belezar o ambiente, pois ocupam uma posição de destaque nas cozinhas. A tecnologia é outro aspecto muito importante, e entendemos que precisa ser aplicada na redução do barulho. Investimos em uma nova tecnologia que reduz o barulho em 13 decibéis. E podemos dizer que é a única solução do mundo de coifas, porque é uma redução ativa do barulho. Então, não se trata apenas do uso de materiais de absorção acústica, mas também de uma tecnologia que elimina o barulho. E isso é uma coisa única no mundo no que diz respeito às coifas. Além disso, ainda estamos muito atentos à eficiência energética, e por isso estamos inserindo em nossos produtos componentes capazes de reduzir o consumo, como motores brushless, como LED, como desde o motor até a iluminação de LED. Posso dizer com certeza que um elemento fundamental na nossa visão a respeito das coifas é a combinação entre design e funcionalidade. Portanto, a coifa precisa ser bonita, servindo como decoração da cozinha, e ao mesmo tempo deve funcionar bem, deve absorver e filtrar odores, bem como ser silenciosa. E quais foram as coifas-conceito que vocês trouxeram? Todos os produtos que estão aqui na feira são novidades que brevemente devem ser colocados em produção. Ou então, são novos conceitos que estão aqui para entendermos melhor. Temos um feedback dos nossos clientes para ver se é o caso de colocarmos em produção. A FAB é uma empresa italiana com quase 60 anos de história, pioneira na fabricação de coifas. É líder no mercado europeu e já está presente em outros continentes. Agora, segundo o Ricardo Remedi, está com os olhos voltados para o Brasil. Estamos muito interessados no mercado brasileiro, de fato. Estamos avaliando a oportunidade para fazer importantes investimentos no país. E acredito que ao longo deste ano conseguiremos definir exatamente como e onde deve investir especificamente no grande território brasileiro. E onde, exatamente, no grande território brasileiro. Além das novas tecnologias, a gente pode observar que as coifas deixaram de ser apenas um eletrodoméstico e passaram a ser um objeto de arte na decoração das cozinhas. Muitas tecnologias que acabamos de mostrar, em breve, estarão disponíveis ao mercado consumidor. Entre elas, uma das que mais chamaram a atenção foi este fogão com a coifa. Muito legal, não é mesmo? Muito em breve, tudo isso vai fazer parte do nosso dia a dia. O último destino do Casa Design pela Europa foi na Holanda, país que, entre tantos atrativos, é internacionalmente conhecido pelas flores e moinhos. Kölkenhof é um lugar único e estar lá é uma experiência inesquecível para pessoas de todas as idades. Depois de Liz, fomos para uma cidade muito charmosa, chamada Harlem. Lá, o jornalista Alberto Vedeiros conversou com os empresários Luiz Carlos e Isabel Bayerlein sobre o uso do drywall. Vejam só que cenário bacana! O Salão Internacional do Nóvel de Milão já acabou, mas para muitos a viagem continua. Entre eles, Belinha e seu Luiz Carlos. Estamos aqui, neste momento, em Harlem, na Holanda. Uma cidade turística, com moinhos, com canais. E nada melhor do que eles falarem para a gente como está sendo viajar juntamente com este grupo do Casa Design. Olha, está sendo maravilhoso. O grupo Casa Design, a cada ano, a gente percebe que está crescendo e vai crescer, porque realmente vocês estão trazendo para Natal, para o Rio Grande do Norte, as tendências todas na parte de móveis, de decoração, de arquitetura, tudo para Natal. E a gente, ao visitar toda essa Europa, estamos vendo que realmente o drywall é o material que está realmente em voga no momento. Em tudo você usa o drywall, desde uma parede pequena, uma parede grande, uma parede interna da área úmida, como cozinha, banheiro, como uma parede externa, onde a gente sabe que vai levar chuva, que também pode ser utilizado o drywall. Então, é a tendência do momento. A gente tem certeza que a RN Borrachas está realmente investindo no segmento certo, no momento certo, que começa agora em Natal realmente a crescer. Então, é uma viagem de passeio, de turismo, de lazer, mas também vocês estão sempre com esse olhar atento para o que está sendo colocado e sendo utilizado aqui na Europa, não é isso, Luiz? Isso é inevitável. A gente, quando viaja, observa os materiais de construção que estão sendo utilizados, as reformas e as construções novas que a gente tem encontrado pelo caminho. E o uso de drywall realmente é uma coisa impressionante e é um segmento que no Brasil tem muito para crescer. Então, nós temos certeza de que estamos nos dedicando a um segmento de muito futuro. E tudo que se vê por aqui, o uso de placas resistentes a fogo, placas resistentes a umidade, tudo isso nós temos em Natal, na RN Borrachas, com os produtos da Knauf, que vimos em muitas obras aqui pela Europa. Então, é verdade que dentro do segmento do drywall, do ramo do drywall, existem vários materiais diferentes, várias aplicações também diferentes para o drywall? O drywall existe. O drywall é uma placa de gesso acartonado. Ela é envelopada com papelão e ela tem a placa normal, que é a estándar, que se usa para fazer as paredes e foros e tetos internos das construções. Mas nas áreas úmidas, como em banheiros, cozinhas, nós temos as placas resistentes a umidade, BRU, que são placas de cor verde. Então, você pode aplicar argamassa, você pode aplicar azulejo em cima, que ela resiste a essa umidade da argamassa. E as placas cor-de-rosa, avermelhadas, que são as placas RF, que são as resistentes a fogo, que se usam nas áreas onde há risco de incêndio, onde há necessidade de uma proteção contra incêndio, que são os EVF. E tudo isso nós já temos da Kinalt lá em Natal. Pois é, já que temos em Natal, que tal convidar as pessoas para conhecerem esse produto diferenciado que você encontra na RN Borrachas? Que tal, Belém? Eu convido a todos que estão conosco aqui assistindo, o Casa Design, e que venham até a RN Borrachas para conhecer o drywall. E não apenas o drywall, nós trabalhamos também com todos os tipos de revestimento para paredes, para pisos. Fantástico! Vale a pena dar uma passadinha na RN Borrachas. Relaxa que tudo encaixa. O melhor é RN Borrachas. E esse visual, qual a expectativa agora para o próximo ano? Vocês vêm com a gente de novo? Com certeza, estamos já programando a viagem do próximo ano. E nessas viagens a gente aprende muito, leva muitas ideias, muito conhecimento a respeito dos materiais que a gente pode apresentar ao mercado em Natal. Para nós, para o desenvolvimento da RN Borrachas, para o desenvolvimento de Natal, tem sido muito bom. Então é isso, você que está assistindo a gente, vir à Europa com o Casa Design, é antes de tudo uma oportunidade única de se atualizar, conhecer novos materiais, mas também momentos únicos de lazer e belo visual como este que temos aqui na cidade de Harlem, na Holanda. Esperamos você em 2015! É sempre bom lembrar que a RN Borrachas está localizada na Avenida Coronel Estevam, 2146, de Ser Rosado. A loja atende pelo número 3213 3010. Agora é hora de um rápido intervalo, mas não saia daí! Depois dos comerciais, eu apresento o quadro Momento Mix. Tem ainda um bate-papo bacana, comandado por Luziane Paulino. Daqui a pouco, a gente volta!